E tudo bem com vocês? Como que vocês estão? E hoje nós vamos aí limpar fogão com óleo de cozinha. Será que é possível, gente, usar óleo de cozinha e sal? Será que é possível? Então bora lá ver como que vai ficar esse fogão que tá sujinho, como vocês podem observar. A primeira coisa a fazer é onde fica as manchas de gordura mais forte, adicionar um pouco de óleo óleo de soja e sal dessa forma que estamos colocando no vídeo, certo? Aí você vai colocar e vai deixar um pouquinho aí pra poder agir essas duas misturas. Se você preferir, você pode adicionar um pouquinho de detergente, vai até facilitar mais ainda a limpeza do seu fogão. Então vamos adicionando o sal. Sal pode ser qualquer um, tá gente? Qualquer sal você pode utilizar. E vamos colocar também um pouquinho de vinagre, tá? Você pode fazer essa misturinha em um recipiente e depois ir colocando em cima do fogão. Ou você pode fazer dessa forma, tá certo? Você pode adicionando aos poucos um em um já em cima aí da sujeira. E aí você vem com uma esponjinha, pode ser até com um paninho, depois de passar dois a três minutinhos. E aí você vai retirar toda a sujeira do fogão com facilidade. Já experimentou? Já testou essa dica? Deixa aí nos comentários que eu quero saber se você já conhecia e se você já testou. Depois você vem com um paninho, tá bom? Para retirar todo o excesso aí do óleo junto com o sal e com o vinagre. E se você colocou detergente, também o detergente você vai tirando, tá? E por último você vai passar um paninho limpinho. Um paninho aí sequinho, limpinho, que é para dar aquele brilho espelhado aí no seu fogão. E esse foi o vídeo de hoje. Eu quero pedir para vocês nesse vídeo deixar um joinha, porque ajuda muito o joinha de vocês. Comenta aqui embaixo se você vai fazer, se você já fez, o que você achou. Comenta aqui embaixo. Não esquece também de comentar de onde que você está nos assistindo. É muito importante o seu comentário. É muito importante a sua participação. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui nós temos vídeos como esses, feitos com muito carinho para vocês. Feito com muito amor, compartilhado, dicas simples, compartilhado com muito carinho. Vamos ficando por aqui. Beijo para vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. 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 Tchau.